E Adriano Diogo, meu querido, tudo bom com você? Adriano Diogo, eu quero já começar direto na Jugular, sabe? Aquela veia que a gente tem aqui. Porque o Marçal, o Pablo Marçal, ele tumultuou completamente essas eleições em São Paulo. E a gente tem hoje o Ricardo Nunes, contrariado, anunciando o seu vice, o candidato a vice-prefeito, o Melo Araújo, que é aquele militar da rota, ultra-reacionário bolsonarista, que deve enterrar de uma vez a campanha dele. Só que aí o Pablo Marçal começa a crescer nesse contexto, porque o União Brasil está querendo apoiá-lo. Então eu quero que você diga a sua percepção sobre essa movimentação e se você tem mais alguma informação aí, porque você sabe de tudo aí em São Paulo, então eu quero saber. Adriano Diogo, meu querido. Então, mas o Pablo Marçal, ontem, o José de Souza, fez uma live, uma entrevista com aquele grupo que ele analisa, o José de Souza da UOL, e colocou um programa que o Pablo Marçal havia colocado no ar, dele fazendo ginástica numa academia, com um sujeito que, segundo o programa do José, era um grande traficante. Eu tenho vídeo, tenho vídeo, posso até te mandar. Manda para mim, manda para mim. Mas eu sei dessa história, é aquele Carline, não é o sujeito? Isso, o Carline, é o treinador dele. É, mas que trafica, inclusive, substâncias para você fortalecer músculo e tudo mais. Isso, 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 isso. Enquanto o Adriano Diogo manda para o meu zap, manda. Inclusive, como veio pela UOL, de gente qualificadíssima, não é uma fake news, né? Então, estou mandando aí. E a outra coisa que os bolsonaristas estão colocando na rede é que ele teria defendido o Janones numa oportunidade. Agora, para o Ricardo Nunes, eu que sou paulista, paulistano, não tem coisa pior de que pôr esse coronel da rota como candidato a vice-prefeito, a rebelia do prefeito, a rebelia, né? Total. O Bolsonaro que está impingindo isso e um cara queimadíssimo. Quando ele foi superintendente aqui do CEA GESP, em São Paulo, o que é o CEA GESP? É o Centro de Distribuição de Alimentos. De toda... O maior centro da distribuição de alimentos, flores, tudo que tem direito. Ele foi... Ele transformou aquilo num palanque do Bolsonaro. Foi um horror a permanência dele lá, né? Os permissionários lá, os atacadistas, se sentiram muito mal. Aquilo virou um horror, né? Então, eu acho que... Ele foi... Desculpa, só perguntar. Ele foi do CEA GESP na gestão Nunes? Bolsonaro, Bolsonaro. Ele era o superintendente do CEA GESP. Ah, não. O CEA GESP é uma... É federal? É uma autarquia federal. Autarquia federal. Que é aqui em São Paulo, muito antiga, que distribui alimentos, flores. Todos os produtores do estado de São Paulo, inteirinho até de outros estados, entram com frutas, tudo, tudo que tem direito, de produtos alimentícios e flores e tal. E lá é um grande centro atacadista. Então, todos os comerciantes, desde os supermercados, feirantes, que atacar de varejo, vai buscar coisa no CEA GESP toda manhã. Porque antigamente era um mercadão municipal aqui no Parque D. Pedro, que ainda existe e funciona. Mas o maior centro de distribuição de alimentos e vegetais e tal, é o CEA GESP de São Paulo. Esse cara dirigiu o CEA GESP de São Paulo. Dirigiu. O governo Bolsonaro. E ele fez barbaridades lá. Barbaridades. Fala uma das coisas que ele fez, para a gente ter uma referência, Diogo. Quais foram as atrapalhadas que ele fez ali na CEA GESP? Porque, primeiro, como ele militarizou aquele negócio, aquilo, o CEA GESP é uma festa. Uma festa. Você vai à noite lá, você toma sopa de cebola, você faz compras. Aquilo é uma festa. 24 horas por dia, lógico que se trabalha muito, mas é um lugar muito bonito, muito democrático. Tem muita gente trabalhando, ganhando a vida. e é vida muito japonesada. É o paraíso dos japoneses. E tem muito subemprego, de cara que trabalha pesado, carregando caixa e tal. Mas aquilo é, para o paulistano, aquilo é a festa da madrugada. É um encontro. O cara vai lá, compra. Já está me dando vontade de ir para lá hoje. Uma delícia, uma delícia. Mas tem restaurantes lindos, as flores mais lindas do país inteirinho, que você compra, como é em grandes quantidades, você compra muito mais barato. E ele militarizou aquilo lá. Foi um desastre, um desastre. E ele, você pode ver qualquer foto que ele está ao lado do prefeito atual, ele está carrancudo, de cabeça baixa, com aquela cara de ódio, sempre ao lado do Bolsonaro. Porque ninguém quer ele, só o Bolsonaro e o Tarcísio. Ninguém quer ele, só o Bolsonaro e o Tarcísio. Então, você imagina a situação do prefeito Nunes. Já está numa situação dificílima, com o Pablo Machal, com o Boulos mantendo níveis bons. O Boulos impressionantemente consolidado e crescendo. Eu estou impressionado com o tamanho do Boulos. E com uma campanha, uma campanha Robin Hood. Robin Hood vai... É, uma campanha paupérrima. Humilde, humilde, humilde. Até agora, né, Diogo? Porque eu acho que na hora que a coisa começar a valer mesmo, o PT vai investir no Boulos ou não? Eu acho que é o maior investimento do presidente Lula de todos os tempos para o estabelecimento da democracia. Eu acho que... Porque o Lula tem clareza. Eu estava lá na Casa de Portugal no dia da filiação da Marta, quando ela aceitou voltar para o PT e assumir a condição de vice. O discurso do Lula, aquele dia, foi exatamente isso. Essa é a eleição mais importante do país. E eu que tenho confiança total no Boulos, porque na hora que eu estava nas maiores dificuldades, ele foi comigo lá em São Bernardo, foi metter. Então, ele vai jogar peso nisso. Vai jogar peso. Você gosta do Boulos, né, Adriano? E ele gosta muito de você também. E o Diogo está chegando aí, pré-candidato a vereador também. Né, Diogo? Não pode falar ainda, né? Mas está quase, né? É, ainda. Estamos batendo na porta para conseguir a vaga. Mas eu acho que é interessante a gente falar isso, porque isso realmente tem a ver com estratégia e com o tamanho do bolo. Estou falando agora o tamanho... Depois da gente falar muitas vezes o tamanho do bolo, se o bolo cresceu ou não cresceu, botando fermento ali no forno, a gente fala do tamanho do bolo. Eu estou impressionado. Ele está chegando a 41% de votos válidos, né? Exatamente. 35% de votos gerais, de votos de intenção de voto, desculpa, de intenção de voto das pesquisas. A última Atlas deu isso, né? 40% dos votos válidos, da intenção de votos válidos. E é incrível. Está consolidadíssimo. Quer dizer, para baixo disso ele não vai cair. E já está há muito tempo nesse patamar e ele vem com muito apetite também, né? Isso é muito interessante. E eu acho que precisa de um conjunto de candidatos a vereador também, meu querido Diogo, que seja a altura, mesmo não sendo do partido do Boulos, mas do partido da frente, que apoia o Boulos, como é o seu caso, o PT, que é o partido da vice-prefeita, da candidata a vice-prefeita, Marta Suplicy. Essa engenharia está sendo trabalhada por você, pelo Boulos e pela campanha, de uma maneira geral? Bom, a Marta é a cara da mulherada da periferia e do PT. Por quê? Eu fui secretário do meio ambiente da Marta. Durante a duração do mandato dela, durante a gestão dela em São Paulo, houve o aniversário da cidade de São Paulo, 450 anos. Foi uma festa maravilhosa. A Marta criou o bilhete único. O que é o bilhete? Ela criou os corredores. Antes da Marta, as pessoas ficavam duas horas e meia dentro do transporte, um transporte precarizado. A Marta fez a revolução dos transportes da cidade de São Paulo e a integração com todos os outros meios de transporte, trem, metrô, com bilhete único. A Marta fez os céus. O que são os céus? Que hoje é um pouco mais popularizado do que a nossa audiência nacional. Ela fez escolas na periferia que pareciam universidades incríveis, com teatros, com piscinas, salas de aulas maravilhosas. A Marta fez uma revolução educacional em São Paulo e outras coisas. Ela fez um giro para a periferia fantástico. Os parques. Eu era secretário de meio ambiente, eu refiz o Ibirapuera inteirinho, redesenhamos o Ibirapuera em vários parques na cidade. Então, a Marta é uma pessoa, lógico, hoje ela tem, não é a mesma de 20 anos atrás, mas ela tem um recall, ela tem uma imagem, principalmente as mulheres, as mulheres da periferia. Por que eu falo mulheres da periferia? Primeiro, porque a questão educacional, a questão da assistência social. Ela introduziu a questão dos uniformes gratuitos, uniformes maravilhosos que padronizaram todas as crianças. Ela fez uma revolução na saúde. O SUS, na época dela, aqui em São Paulo, inaugurou hospitais, fez uma revolução na saúde, na educação, na área da assistência e no transporte. Então, o povo de São Paulo tem uma memória... Por exemplo, você estava falando do Haddad aqui no programa. O Haddad foi um gigante. Gigante. Qual foi o maior feito do Haddad quando ele foi prefeito? O orçamento da cidade de São Paulo, quando Haddad era prefeito, quando ele iniciou, eu era vereador, não, já era deputado, já era deputado. Eu, quando vereador, fui muitos anos presidente da Comissão de Finanças. Então, eu fazia orçamento da cidade todo ano. Mas, recapitulando, quando Haddad foi prefeito, quando grande economista, o orçamento da cidade era 10 a 12 bilhões. quando Haddad saiu, que ele fez a renegociação da dívida, todas aquelas loucuras do governo anterior, principalmente do Maluf, o endividamento da cidade, Conde, querido Conde, o orçamento da cidade de São Paulo hoje, por mão do prefeito Fernando Haddad, é de 120 bilhões de reais. Dez vezes? Vezes dez. cento e vinte bilhões. O Ricardo Nunes só não ganha essa eleição porque ele é preguiçoso, medíocre, pobre de... Imagina você. Está asfaltando até a mãe. É, asfaltando até... Vai asfaltar o teatro municipal, né? É, ele vai asfaltar até as ruas do Céazés para impedir que tenha comércio de flores. Não, eu só vou te dar um exemplo. Eu moro aqui na região central. A luta mais maravilhosa que teve do ponto de vista ambiental e cultural foi o Parque dos Excelsos, o Parque do Bixiga, o Parque... Bom, aí o prefeito não queria fazer uma mediação com a família do Silvio Santos para comprar a área, porque o terreno era da família para a Mavel. A doutora Célia Marcondes e eu fomos ao Ministério Público e achamos, conseguimos uma verba produto do trabalho do Fernando Haddad, a máfia dos fiscais que mexia e nós conseguimos e o Haddad recuperou para a cidade de São Paulo um bilhão de reais que havia sido extraviado sem fazer nenhum estadalhaço, nenhum escarcel. e esse dinheiro nós reouvemos 50 milhões de reais e a prefeitura pagou o terreno para a família Abramabel. Pois bem, o prefeito de São Paulo com raiva que os ambientalistas, o pessoal do teatro se mobilizou, pois a inauguração e a criação do parque na cronologia mais ínfima da criação de parques na cidade de São Paulo. Com todo o dinheiro, com o projeto pronto, com tudo para fazer, uma coisa que era só para empurrar a bola dentro do gol, não gastou outro são, ele enterrou o parque. Então, esse prefeito odeia o meio ambiente, odeia. ele é um incinerador, ele é vetusto, vetusto, ele é... Há muito tempo eu não ouvi esse qualificativo vetusto, fantástico. Ele é, ele é. Aquela aparência mórbida que ele tem, ele não dá risada, o cara não dá risada. O cara, eu posso mandar uma caricatura do Biradanta, ele sempre usa aquela coisa assim horrível, desse grupo terrível da Zona Sul. Imagina você, a cidade de São Paulo, na zona de Santo Amaro, tem condição, também por inspiração da grande advogada ambientalista Célia Marcondes, de criar o parque do antigo Banesto, que agora é do Banco Santander. Tem todas as condições de criar, ele não faz a negociação, ele não faz a negociação, tem uma fila de parques enormes a ser criado, ele é o antiambientalista. Isso também significa que tem muita coisa para se fazer em São Paulo, que o próximo prefeito, que a gente, assim, de coração, espera que realmente seja o Guilherme Boulos, vai poder fazer uma gestão histórica, com inauguração de muitos parques, com revitalização dos CEUs, da Mata Suplicy, dos Céus, quer dizer, vai ser, tudo caminha, e assim, estrategicamente para o país, realmente é o processo mais interessante. Tanto que o próprio Valdemar da Costa Neto, o vetusto, presidente do PL, do Bolsonaro, ele diz assim, se a gente perder em São Paulo, estamos ferrados. E, por outra via, se o PT, se o PSOL vencer em São Paulo, vai ser uma derrota terrível, realmente, para a extrema-direita. Deixa eu aproveitar, Diogo, para falar da eleição no Rio de Janeiro, porque nós estamos, inclusive, aqui na TV comunitária do Rio, pela TV a cabo, claro, TV, Canal 6, e o pessoal do Rio de Janeiro está assistindo a gente, assim, com muita intensidade, e a gente viu que o Eduardo Paes está com uma vantagem muito grande lá no Rio, está batendo 51%, sem ser de votos válidos pela última pesquisa, o Ramagem não deslanchou, está lá encalhado nos 11%, e quem restou, que está mais bem posicionado da esquerda, é o Tarcísio Mota, do PSOL, que já conta com apoio do, se não me engano, do Lindbergh, que iria estar aqui hoje, mas não pôde vir, o Lindbergh Farias, e também, de quem que ele tem o apoio ali, bom, do Marcelo Dias, que é uma figura extraordinária do Rio de Janeiro, que está todas as quartas-feiras com a gente aqui, o Eduardo Paes, ele já nem quer mais o apoio do Lula, não sei se você sabia disso, porque o apoio do Lula prejudica a campanha dele, ele cai, se o Lula apoiar ele, ele cai, é dessas coisas estranhas que a gente tem na cena do eleitorado, o eleitorado do Rio de Janeiro é muito bolsonarista e tudo mais, então ele não vai querer, não vai querer botar vice do PT e nem nada disso, o que você acha que o PT deveria fazer no Rio de Janeiro? Bom, eu vi essa informação em uma entrevista que você fez na quarta-feira com aquele senhor lá do Movimento Negro que deu aquela entrevista fantástica aí no seu programa. Bom, eu acho que o presidente Lula, o PT, nós do PT já cometemos erros gravíssimos no Rio de Janeiro, gravíssimos. fizemos tudo o que podia ser errado e parece que continuamos fazendo. Eu acho que o presidente Lula, embora o PT possa não compor a chapa, não deve abrir mão de apoiar o polo progressista, seja um candidato próprio do PSOL ou seja fazer uma composição com o prefeito Eduardo Paes, porque essa eleição só tem dois campos, Lula e Bolsonaro, civilização e barbaia e nós temos que dar do lado a civilização. Então, o prefeito Eduardo Paes adora o presidente Lula, admira, respeita e precisa, precisa. Se precisa eleitoralmente, precisa, talvez não tão eleitoralmente, mas conjunturalmente, tudo bem, é isso. financeiramente, financeiramente, porque o município do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro estão completamente quebrados e baleados, principalmente depois da administração Crivella. Então, com todos os... Eu não entendo nada ou quase nada da realidade do Rio de Janeiro. A única coisa que eu sei é que nós não podemos errar, não podemos errar. Então, nós temos pessoas incríveis lá, como o Lidi Bell. Você quer dizer que o PT tem que apoiar o Tarciso Mota, eu já percebi isso, você quer deixar essa decisão para o diretório nacional e regional do PT. Eu sei que o Quaquá no Rio de Janeiro é entusiasta do Eduardo Paes, por aí a gente já entende também como é que as coisas devem proceder. O que você está rindo do que, Diogo? Eu não fiz nenhuma piada aqui, rapaz. Eu não estou rindo, eu estou coacuando. Eu não estou rindo, eu estou coacuando. O pessoal está dizendo aqui, deixa eu pegar o comentário do Lynn Brown, está dizendo aqui, Haddad e prefeito, não esqueçam, podem buscar a origem, as amarras propostas eram politicamente necessárias naquele momento, o Haddad vai ter problemas na vida toda. Não, a julgar pelo que o Haddad fez em São Paulo, multiplicou por 10 o orçamento de São Paulo. Eu acho que a gente precisa dar um voto de confiança para ele, tem que estender esse voto de confiança para o governo, para o Ministério da Fazenda. Eu acho que a gente, ele merece a confiança. Vou perguntar aqui para o Diogo na sequência, olha, a Eusira Vanusa está dizendo, Cariani, o nome daquele traficante lá todo bombadão é Cariani, não é Carline. A Tatiana Oliveira também chamou atenção aqui e a Claudete Fleck Conde, é o tal Cariani. Olha só, duas maravilhosas aqui. Um beijo para a Claudete Fleck. Adriano Diogo, já nem lembro mais qual que seria o nosso próximo tema. Você tem algum tema de São Paulo que você acha importante? Eu tenho. Para a gente estar aqui nesse momento? Esse tema aqui está na Folha de São Paulo. Diga lá. uma capa do caderno que é São Paulo enquadrou 31 mil negros como traficantes em situações em que brancos seriam tidos como usuários. Estou te mandando aí para você pôr na tela os nossos ouvintes para ver o absurdo que virou essa realidade paulista dessa militarização desse governador. Repetindo. E é capa do caderno da Folha, hein? Não é... Está destacado aqui comigo esse dado, realmente? Você está aqui. Deixa eu colocar na tela para mostrar para o nosso público aqui. Só um segundo. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Olha só. São Paulo enquadrou 31 mil negros como traficantes em situações em que brancos seriam tidos como usuários. Olha, demorou... Demorou o quê? 50 anos para a Folha de São Paulo dar essa manchete, né? Porque isso é realidade no Brasil há mais de 50 anos, né? Talvez nem tanto... É, por aí, né? Porque é impressionante essa manchete, realmente. 31 negros como traficantes no momento em que o STF vota essa questão da criminalização de toda e qualquer droga, posse de droga. E tem uma outra da Folha também que eu vou dizer aqui e daí já passo para você, Diogo, que é o seguinte. A cada dia, 26 meninas todos os dias, né? No Brasil, 26 meninas menores de 14 anos se tornam mães. 20% se declaram casadas. Esse é outro dado também impressionante publicado hoje pela Folha de São Paulo que, às vezes, a Folha de São Paulo nessas reportagens especiais que lidam com estatísticas e tudo mais não tem como errar, né? Quer dizer, podem errar na manchete mas agora a Folha acertou na manchete também. Comenta pra gente, então, essas duas questões. Diogo, querido. Bom, primeiro que a partir de tudo isso começou com a virada das ruas proporcionada pela marcha contra o estupro e a marcha da maconha que ocorreu no domingo, né? Então, o que acontece? As ruas que elas estavam ausentes, silentes, as ruas começam a se manifestar. Porque, quando eles vêm com esse fascismo teológico, contra a criação desse Estado teocrático, mesmo os grandes meios da mídia empresarial hereditária têm que fazer essas grandes matérias. Mostrar o Brasil real. Mostrar o Brasil real. A Folha foi obrigada a seguir uma moça, coisa que elas não faziam muito, uma brasileira que foi fazer aborto e rosário. Rosário. Na periferia, que eu ando nessa periferia, principalmente da Zona Leste, meninas, crianças, crianças, jovens, carregando bebês junto com as suas mães. Às vezes, eu acho que o bebê é filho da mãe delas. Não, elas já são mães com 12, 13, 14 anos de idade. É uma realidade. E isso aí não cura nunca mais. É uma ferida aberta que vai sangrar. Então, mesmo a mídia corporativa é obrigada, através de grandes jornalistas, de grandes articulistas a fazer essas matérias especiais. Imagina você, qualquer jovem negro é qualificado como traficante, embora esteja usando o interprecente, a droga, como fala a polícia, para uso pessoal. E o que acontece? Está de São Paulo, isso aqui parece é o salvador. O encarceramento em massa da juventude negra e periférica é um absurdo. Qualquer jovem que está envolvido como usuário de droga negro da periferia, envolvido em qualquer coisa de moto ou qualquer coisa de celular é condenado em primeira e segunda instância a oito anos de prisão em regime fechado. Regime fechado. Isso é o maior absurdo, o sistema prisional, as fundações e fora os assassinatos dessa juventude, a morte dessa juventude. os grandes jornais como o Folhão são obrigados a fazer essas matérias especiais radiografando a periferia porque os jornais, os grandes jornais aqui em São Paulo eles se atendem no seguinte quadrilátero, vai da Avenida Paulista até a USP. Essa é a área de cobertura. O centro expandido, a periferia não tem lugar por isso que é o sucesso das redes. Você imagina, querido Conte, eu vou te dar um spoiler aqui. Em primeira mão, um furo. O prefeito Ricardo Nunes está fazendo na periferia espécie de ninhos do urubu containers, containers para a população de rua, população e morar na periferia. Então, a fachada do container é como se fosse uma casinha prosaica e vão por famílias inteiras confinadas em containers na periferia. O projeto se chama Reencontro. E uma única entidade religiosa vai ser responsável por esse programa. Foi terceirizado. Nenhuma entidade religiosa? Uma. Uma única. Uma única. uma única. Uma única entidade religiosa. Entendeu? Você pode dar um Google aí, programa Reencontro, posso te mandar até uma. Diogo, olha, deixa eu pedir aqui para o nosso próximo convidado, Ramatis Jacino, que está aqui no batidor. Ramatis Jacinto, grande Ramatis. É fantástico, é um gigante da pesquisa e também é um autor de romances. Ramatis, querido, se você puder abrir a sua câmera, eu já coloco você na tela aqui, está aqui o Ramatis. Bem-vindo, meu querido Ramatis, para participar aqui. O Adriano, Diogo, pelo que eu percebi, já é teu fã também aqui. Abre o microfone e dá um oi para a gente aqui, para ver se está tudo certinho. Tudo bem, querido? Eu que sou fã do Adriano. Conde, boa tarde, boa tarde, Adriano, aos companheiros que estão nos assistindo. Adriano é a nossa grande figura, nosso grande ícone aqui da Zona Leste e da cidade toda, companheiro de longa data. Conheço o Adriano acho que há mais de 40 anos. Grande maravilha. É um orgulho participar aqui com você, Adriano. Honra total. Ramatis, é Ramatis ou Ramatis? Eu fico na dúvida. É Ramatis. Ramatis, olha só. Eu acho mais bonito o Ramatis. É mais bonito. E único. Mas muita gente deve chamar você de Ramatis, né? Ah, de Ramatis e tantas outras coisas. E tantas outras coisas. É muito difícil pronunciar. Ai, que maravilha. É um nome árabe, não? Que origem que é? É da Indochina. Indochina? Os meus pais foram um monte de coisa na vida e quando eu nasci, isso foi um partido comunista, foram um monte de coisa. e quando eu nasci, eles estavam numa linha meio mística e Ramatis teria sido um monge que viveu na Indochina e que escrevia através de psicografia. Quem recebia esse espírito era um médium chamado Ercílio Maes. É uma variação do Kardeciso. Era o Kardeciso, mas... Esse médium brasileiro? Era um médium brasileiro que recebia esse espírito chamado Ramatis. que era um ser muito evoluído, muito sábio, que não é o meu caso, evidentemente. Que maravilha ter essa história aqui. Adriano, deixa eu liberar você, meu querido. Obrigado pelo carinho hoje aqui, por me ajudar sempre. Você é meu parceiro de número um aqui do programa. Então, quero te agradecer e a gente vai seguir com o Ramatis agora. Deixa eu falar uma coisa na frente do Ramatis. eu estou indo agora lá na PUC, na capela da PUC, Ramatis, na missa de sétimo dia da professora Terezinha Bernardo, a professora negra que introduziu toda a cultura do movimento negro, da teoria do movimento negro no Brasil. Sim. Saudade, Jornalista. Saudadora de várias amigas minhas que hoje são do serviço social. Várias amigas. Obrigado, Diogo.